De manhã cedinho De manhã cedinho Socorro, socorro, ajude-me Elas não merecem não Elas não merecem não Elas de sofrimento Elas não merecem não Nas ruas da cidade Lá estão elas mendigando Percinhos de pão Pra comer Nos cantinhos Fomear Caras cheias de lágrimas E tristeza Elas não merecem não Esse sofrimento Elas não merecem não Elas não merecem não Socorro, socorro, ajude-nos 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 Elas não merecem nada Elas não merecem nada